Então vamos às devidas explicações. Então o conteúdo desse vídeo é saber como que surge a raiz de 3 no sistema trifásico. Então nós estamos procurando aqui, essa fórmula aqui, ó. A tensão de linha é igual a raiz de 3, né? Está aqui a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então nós estamos procurando entender essa fórmula aqui no sistema trifásico, beleza? Então nós temos um gráfico aqui que representa, está representando aqui as 3 fases. Vamos colocar aqui R, S e T. Então entre a fase R e S temos aqui uma defasagem de 120 graus. E entre a fase S e T nós temos também uma defasagem de 120 graus. E entre a fase T e R também nós temos essa defasagem de 120 graus, ok? Então está aí devidamente explicado e vamos para o próximo passo. Ok, então está aí o desenho. Então é importante observar que esse sistema incorpora o uso de 3 ondas senoidais balanceadas e que possuem uma defasagem de 120 graus. Entre elas, de forma que o sistema fique equilibrado, ok? É importante destacar também que o fornecimento de um sistema trifásico é feito por 4 cabos, sendo o neutro e os outros 3 fases, né? São a R e S e T. Então vamos tirar esse desenho aqui e vamos colocar isso aqui. Ok, como eu falei, né? O sistema trifásico, ele demanda de 3 condutores. R, S, T e o neutro. Então aqui eu nomeei as cargas X, a carga R como X, a carga A, aqui a carga onde está alimentada o S, a fase S como Y e aqui onde está alimentada a fase T como Z, ok? Então observe que o neutro aqui nesse ponto, ele já está, como o próprio nome diz, ele está como uma neutralidade entre todas as cargas, né? Então se você observar, nós vamos colocar aqui um voltímetro bem aqui, ó. Vamos colocar um voltímetro entre o S e o neutro, ok? O que nós vamos obter aqui? Nós vamos obter uma tensão de fase, ok? Então se a gente colocar um voltímetro bem aqui, vamos obter uma tensão de linha. Ok, pessoal? Nós estamos a um passo para desvendar esse mistério da raiz de 3, ok? Então vamos tirar esse desenho aqui e vamos entrar com esse novo desenho aqui. Então para a gente chegar, para a gente encontrar essa fórmula aqui, há dois caminhos para a gente prosseguir, pelo menos que eu conheço, né? A gente pode usar a trigonometria ou os números complexos. Então nós vamos usar aí as razões trigonométricas, usando o seno e o cosseno, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro uma régua aqui. Se a gente conseguir fazer uma relação entre R e S, né? Traçar aqui um vetor entre R e S, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Observe que já ficou aí um triângulo. Então entre R e S, ele já teve um triângulo com uma defasagem de 120 graus. Então se a gente dividir esses 120 graus, né? Porque em cada um é 120 graus, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma divisão aqui, ó. Traçar um risco aqui. Mais ou menos aqui. Então observe que já ficou, né? Dividido. Então se a gente fazer aqui os ângulos, em vez de 120 graus, ele vai ficar dividido. Agora em 60 graus. Cada triângulo desse aqui, né? Ok? Então, observe. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, né? O que a gente vai fazer? Se a gente tem aqui, fica aqui na frente do ângulo de 90 graus, essa parte aqui, fica conhecida como a hipotenusa, né? É a hipotenusa. Então, a hipotenusa, ela vai ser a nossa tensão de fase. Aqui, ó. Tensão de fase. Esse lado aqui. Ok? E já aqui do outro lado, desse lado aqui, até aqui, vai ficar a nossa, nosso cateto oposto, né? Tem aqui o nosso cateto oposto aqui. É a nossa tensão de linha. É a nossa tensão de linha. Ok? Então, observe que daqui, do R até o S, nós temos aí, né? 120 graus. O que nós fizemos? Dividimos e ficou em 60 graus. Então, o que a gente vai fazer agora? Já que a gente fez essa divisão aqui desse triângulo. A gente vai usar a fórmula do seno. Então, pra gente chegar a esse valor. Então, o que que diz aí o seno? A fórmula é a fórmula é um ângulo aqui, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Então, nós temos aqui o seno desse ângulo aqui, né? Que é de 60 graus. Vamos repetir aqui o seno do ângulo de 60 graus. É igual a tensão de linha, né? Que é o nosso cateto oposto. Nosso cateto oposto é esse lado aqui. E sobre a nossa hipotenusa, que é a nossa tensão de fase. Beleza? Então, nós vamos aqui, ó. Colocar a tensão de linha, que é a nossa VL, né? Nós vamos mudar essa fórmula aqui. A tensão de linha vem pra cá. Né? Que vai ser igual ao seno de 60 graus. vezes a tensão de fase. Ok? Tá dando pra ver direitinho aí como é que tá sendo feito. Então, nós estamos aqui já nesse ângulo aqui, nessa fórmula. Na tensão de linha, que é igual ao seno de 60 graus vezes a tensão de fase. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer o próximo passo, que vai ser o seguinte. Quem é a nossa tensão de linha? A gente não sabe ainda, né? Vai fazer aqui. A gente sabe que o seno de 60 graus, ele é igual a raiz de 3, né? A raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Vezes, né? Vezes a tensão de fase. A tensão de fase. Então, a gente vai multiplicar por... Aqui a gente não sabe ainda, né? A gente vai multiplicar pelo segundo... Pelo segundo triângulo. Ok. Então, a gente vai fazer aqui... Tá aqui um parênteses, né? E... Multiplicar aqui por 2. Então, segundo as regras da matemática, a gente corta esse cara aqui, né? São iguais e esse aqui. Ok? E aí, nós vamos aqui, repete aqui. A tensão de linha é igual, né? Cortando tudo isso aqui, vai ficar igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, apareceu a nossa fórmula inicial que nós estávamos procurando. E então, através dos cálculos, né? Apareceu aqui a fórmula que nós estávamos procurando. Que é justamente como que surge a raiz de 3 no sistema trifásico. Ok? Ok, pessoal. Vamos fazer um breve resumo de como a gente conseguiu chegar, né? Nesse valor aqui, descobrindo a raiz de 3 pela trigonometria. Então, esse desenho é igual a esse desenho aqui, ok? Então, a partir dessa fórmula aqui, a tensão de linha é igual a seno de 60 graus vezes a tensão de fase. Observem. A tensão de linha é essa aqui. Então, nós colocamos um voltímetro bem aqui, entre a fase R e a fase T. Nós estamos alimentando aqui, ó, 380 volts. Nós encontramos aqui 380 volts na tensão de linha, ok? E se a gente for colocar aqui, na tensão de fase, o voltímetro, né? A gente vai encontrar aqui, ó, 220 volts entre a fase S e o neutro, né? Então, esse valor aqui do S com o neutro, ele corresponde aqui a essa divisão que a gente fez do triângulo, ou seja, a divisão de 120 graus, né? A gente dividiu aqui do triângulo que ficou 60 a 60. Então, a gente usou essa fórmula, né, na trigonometria, que diz o seguinte, que a tensão de linha é igual ao seno de 60 graus vezes a tensão de fase. Então, observem. Se eu tenho aqui, né, nós obtemos aqui um valor da tensão de linha, que é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, vamos colocar esse valor bem aqui, ó. Então, a fórmula diz que a tensão de linha é igual a raiz de 3. Quem é a raiz de 3? 1,73 vezes a tensão de fase. Quem é a tensão de fase aqui no nosso esquema? A tensão de fase é 220 volts, ó. 220 volts. Então, vamos ver aqui, a tensão de linha vai ser igual. Vamos pegar aqui uma calculadora para a gente fazer um cálculo aqui. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai fazer passo a passo aqui. Vamos ver se esse negócio... Tá. Então, ó, 1... Coloca aqui. 1,73 vezes 220 volts. É igual a 380, só. Igual a aproximadamente 380 volts. Beleza? Vou colocar mais para cá. 380 volts. Então, se a gente fazer essa manipulação aqui, ó, a gente descobrir a tensão de fase, como que a gente vai fazer? A tensão de fase... Quer saber aqui? A tensão de fase, ó. A tensão de fase aqui dessa forma. Então, ela vem para cá. Da igualdade, né? A tensão de linha vem aqui para cima e fica dividido a raiz de 3. Aí, raiz de 3, ok? Então, a gente vai fazer aqui a tensão de fase, ela vai ser igual... Quem é a tensão de linha, né? Aqui no nosso desenho. Nossa desenho aqui, a tensão de linha é 380 volts. 380 volts é dividido pela raiz de 3, que é 1,73. Então, a tensão de fase é igual... Vamos pegar nosso calculador de novo aqui, ó. 380 volts dividido por 1,73, que é a nossa raiz de 3. Vai ser igual a 219, vai ser igual ou aproximadamente 220 volts. Então, aí foi provado, através das fórmulas, que tanto o valor da tensão de linha como a tensão de fase corresponde aos valores aplicados na fórmula. Ok? E aí E aí E aí E aí